Oi gente, tudo bom com vocês? Bom, vou começar pedindo desculpa por não ter continuado a hashtag Sabrina todo dia Não foi porque eu quis, foi porque a minha internet não estava carregando os vídeos pro YouTube E o meu celular tá cheio de vídeo pra ser postado E eu acho que agora eu vou conseguir postar os vídeos pra vocês Vou continuar o hashtag, porque eu tô cheia de vídeo pra postar pra vocês E o vídeo de hoje é sobre parceria com lojas Bom gente, qual é... deixa eu ajeitar aqui Qual é a youtuber ou blogueira que não quer uma parceria com lojas Que se identifica com o nosso canal ou blog Eu sou a primeira Eu quero muito também, né gente? Obviamente ter uma parceria com alguma loja Só que infelizmente a gente não consegue Muitas vezes a gente não consegue Porque os nossos inscritos ou seguidores são pouquíssimos E também porque muita gente não consegue fazer um e-mail bacana Pra que eles leiam e aceitem E vejam que você é uma pessoa séria E que você quer ter aquela parceria com a loja Tem vários tipos de parceria Tem a parceria de afiliados Tem a parceria de cupons Tem a parceria de divulgação, né? Que é você receber produtinho e divulgar A melhor parceria que muita gente gosta de fazer é a de divulgação Que é você apresentar o produto no seu canal ou blog Divulgar, né? Fazer igual aquelas pessoas recebidas do mês Recebe o produto, mostra Ou se não depois vai resenhando o produto No meu blog eu fiz pra as pessoas Que eu vou deixar até aqui na descrição do vídeo É... Para as pessoas que querem fazer a parceria com lojas Lá no meu blog tá cheio de lojas Que... Uma lista enorme de lojas que fazem parceria É só você ir lá e fazer Também mostrei como é que se faz um e-mail certinho Pra que você consiga fazer a parceria Bom, a parceria de afiliados É aquela parceriazinha que você faz É... Divulgando no seu site No seu blog No seu Instagram Na sua página do Face Sobre o produto daquela pessoa Só que você não vai receber Você recebe uma quantia Se a pessoa comprar no seu... Seu link Que eles vão pedir Que nome você quer colocar Tipo, vou colocar canal tal Canal Sabrina Aí se clicar ali no link com o meu nome Ganha um porcento de desconto E aí você vai ganhando uma comissãozinha O do cupom é praticamente a mesma coisa Só que você faz os cupons de desconto Se você comprar Você ganha um cupom de desconto É... Com o meu nome E você pode comprar outros produtos com o meu cupom E o de... De parceria com as lojas Que as lojas... É que as lojas mandam os produtinhos Pra você Pra você fazer a resenha do produto No seu... É... Nas suas redes sociais Falar sobre o produto E divulgar pra que as pessoas Obviamente compram Esse é o melhor que a gente O brinde fique pra gente Né? O produto Esses foram as parcerias É... O tipo de parceria que existe Pra você mandar um e-mail É fácil, gente Você tem que ter o seu e-mail certinho Você sempre tem que estar olhando O seu e-mail De parceria E você tem que começar a fazer um texto É... Com o seu nome Colocando onde você mora É... Quantos... No seu canal Quantos inscritos tem Quantas visualizações Na sua página do Face Seu Instagram Tudo que defina você É o seu... Seu canal Você coloca os seguidores O nome Os inscritos Tudo Eu vou deixar aqui, gente O nome do meu... É... Do meu blog Pra vocês ir lá Ler direitinho Como é que se faz Dá pra até vocês copiar E colar Pra ser mais rápido E só preenchendo Com o nome de vocês E o... O que precisa É... Muitas vezes as empresas Não respondem na mesma hora Ou no mesmo dia Demoram um pouco Mas se você tiver um Número de inscritos Seguidores Bacana Eles vão É... Entrar em contato Com você E vão lhe dar Alguns textos Algumas coisas pra você fazer Algumas perguntinhas Pra você responder Pra você ficar de acordo Com o que Eles querem Eu até agora Não tenho nenhuma parceria Mas... É... Pelo que eu pesquisei Pelo que eu vi Pelo que eu tento também Porque eu também tento Mandar É... E-mails Para algumas lojas de parceria Só que eu também ainda não posso fazer Porque... É... Meus inscritos são pouquinhos Tem um pouco Seguidores Essas coisas assim Então ainda não estou adequada Para fazer divulgação Mas com fé em Deus Tomara que eu consiga Então gente Como eu falei Eu vou deixar aqui no bloco Da descrição Tá cheio de lojas Que fazem parceria É... Com... O Youtubers Também vou entrar lá Mandar uns e-mails E... Também tá o e-mail lá Pra se você quiser aprender Mais um pouquinho É só deixar nos comentários aí Se você tiver alguma dúvida Que eu venho aqui e respondo Beijo